Música Vamos nessa, 6 horas 30 minutos, muito boa tarde, eu sou o Viá E esse é o programa Radar, entrando no ar nesta quinta-feira, dia 2 de outubro No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda de punk e pop, Estenia Outra banda que tu confere hoje também é John Ramon, no quadro Estúdio Radar Eles são lá de Rio Grande e fazem um som que mistura rock, reggae e rap E ainda, toques culturais, videoclipes e reportagem com a Fernanda Fel E no Radar, vocês conferem um papo com o egípcio da banda Tijuana Imperdível no Radar, eu com a Fernanda, vou falar sobre nossa carreira e as novidades, valeu Bom de música, ouviu pra começar o Radar de hoje, é o som da banda Estenia Desculpe, Estenia, lançando aí o single O Canto do Cise, vamos lá rapaziada Desculpe, Estenia, lançando aí o canal 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto